Música Beleza, família, estamos aqui na área 42, né Alemão? Certo Salve Alemão, como é que tá Alemão? Salve, tudo bem Tudo certo A gente está bem próximo da faixa aqui pessoal, a gente pede desculpa o barulho aí, tá? E vai ter bastante barulho Barulho Vai ter bastante barulho dos carros, motos passando Pessoal, a gente está aqui no mato Aonde foi largado Aonde foi largado Aonde foi largado O que que se pode ser no mato Aonde foi largado O que que se pode ser, Alemão? Tu viu? Uhum Largado é coisa ruim Foi largado a oferendas aqui pessoal, tá? Foi largado a oferendas Tem um prato de barro Batal de barro, que é do espeleto velho Tem umas imagens também ali do espeleto velho quebrada Que geralmente os pai de santo, os médios de religião, tanto da Umbanda que Umbanda, Canomblete, qual for a religião que seja Eles quando acontece, ah, quebrou uma imagem, eles vêm despachos no mato por respeito ao orixá, tá pessoal? A gente não tolera pessoal, intolerância religiosa, intolerância religiosa é crime, tá? A gente não tá aqui pra julgar ninguém A gente não tá aqui pra falar mal da religião de ninguém, tá? Se você é cristão Se você é cristão Se você é evangélico Se você é umbandista Se você é católico Beleza Show de bola A gente é da mesma família A gente não é intolerante A religião Qualquer religião pra nós É bem-vinda Nós somos, olha O Deus que nós temos aí Que você tem aí Que nós temos aqui É o Deus de todos É o mesmo Deus pra cada um Só tem alguns lugares que mudam o nome Tipo Vamos dizer assim Na Umbanda No Canomblé Deus é Olorum Né? Jesus Cristo Jesus Cristo é Oxalá E assim vai Tá pessoal? A gente não tolera intolerância religiosa Se você tá aí no canal Não gostou Pode dar o dislike Pode sair do canal Pode desescrever Pra nós não tem problema Beleza? A gente tá aqui Pra buscar histórias Sobrenaturais Sobre esses espíritos Aqui Mostra aqui Espíritos de luz Que estão por aqui Seja ele quem for Espírito velho Ou seja Aqui ó Pelo que a gente conhece Ele mostra Que é uma bandeja de Oxum E ali de Iemanjá Né? Fechada Salve Salve Tá fechada Com licença Salve A gente pede licença aí Tá bom? A gente tá aqui olhando Se você quiser se materializar Fazer algum barulho A gente agradece Beleza? Meu nome é Maicon Estou aqui com o Diego O Alemão Tá? A gente tá aqui Pra saber um pouco Da história de vocês Se vocês quiserem nos contar A gente agradece Tá bom? Tem algo enterrado Nossa senhora Cai ali dentro Eu vi um pássaro cantor Garça Parece garça Não, não é? Se você quiser fazer algum barulho Se quiser se materializar Se quiser nos contar um pouco Sobre a respeito da sua escola Tem mais assim Classinhas Né, Alemão? Uhum Classinhas Da religião Da Umbanda Né? A gente não vai tocar A gente não vai mexer Tá? Seja lá o que for A gente pede licença Pra olhar Pra filmar Meu nome é Maicon Estou aqui com o Alemão Estamos aqui pra conhecer um pouco mais Da história de vocês Se quiser fazer algum barulho Se quiser passar por nós Se quiser nos Mostrar pra nós Que vocês estão aqui A gente agradece A gente tá aqui com o aparelho Spirit Box Pra gente tentar um contato com vocês Melhor Pode ser Seja com licença Olha o cheirinho Olha o cheirinho de Cheirinho de flor De perfume Né? É Tá sentindo? Uhum Senti um pouquinho O cheiro de perfume Pessoal O cheiro de flor O cheiro bem legal Não sei Não sei relatar pra vocês O que que é O que que pode ser Fazer um cheiro bem bom A gente vai tentar um contato Com o Spirit Box Tá caindo coisa daqui Ó Daqui de cima Eu ouvi cair agora Boa noite Salve Tudo bem Bolinha preta Caindo bolinha preta Tava caindo É da árvore A gente nunca viu Uhum Né não? Sim Vamos ligar aqui O Spirit Box Ó Tem um barulho Um barulho Salve Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Salve Boa noite Tem alguma presença Aqui com nós Repara ali ó Repara Olha ali 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 ó Aqui ó Aqui ó Onde está o nosso Se mexendo Se mexendo Boa noite Tudo bem Eu sou Eu sou Eu sou o Michael Estou aqui com o Diego Tudo bem Eu sou Eu sou o Michael Estou aqui com o Diego Tudo bem Eu sou Eu sou o Diego Tem alguma presença Tem alguma presença aqui Pra você Começa Começa Com o Diego E aí Foi alguém que foi Coisa de alguém que faleceu Pode ser Pode ser Imagem de Xangô Imagem de Xangô quebrada Oi 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 Boa noite Boa noite Uma noite aqui Também É uma presença aqui É O A gente Você vai se comunicar com nós Parlam Você Eu sou Eu Eu sou Salve O único Comitido De rádio Eu sou Eu sou o Michael Estou aqui com o Alemão Estamos aqui A fronteira Estamos aqui Conversando Se quiser conversar Com nós Materializar Fazer algum barulho Fé Falou fé Fé É A gente tem muita fé em vocês Em raiz Em raiz Em raiz Em raiz Em raiz Tudo bem? Por aí Chico Alguém queira que você comunicar com nós aqui É Com ele pra ele Ficou Hum 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 A nossa presença Tá te incomodando aqui Se quiser que a gente vá embora a gente vai Tá bem, irmão? Tá. Tem alguma presença aqui? Quer conversar com a mão? A gente tá na faça, a gente tá de trem. Se quiser fazer algum barulho, olha aquela folha ali no ar. Desvindo. Eu botou o jeito. Chegou? Essa. Essa ali. Alião. Delas. Delas? Delas quem? Pasta. Mexa. Só ela mexendo. Só ela mexendo, cara. Tá caindo mais coisa no chão. Quer contar um pouquinho da sua história pra nós? Se quiser deixar algum recado, essa é a hora. Como é que é teu nome? Não terminou de falar o nome. Pode, por gentileza, falar teu nome pra nós? Precisa? Não, não precisa. Mas se tu quiser, a gente agradece. Não, não precisa. Não, não precisa. Não, não precisa. Não, não precisa. Tereza? 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 Não entendi. Oi, Tereza, é isso? Para com isso. Para com isso. Para com isso. Oi, Tereza, não é que te comunicou conosco? Sim. Autoriza. Tereza. Tereza. Agora eu te vi. Falou Tereza. Regina. Hã? Regina. Tereza? Tereza. Tereza. Tereza a pessoa. Tereza. Esse é o Diego? Tudo bem? Maldícia Seu nome é? Porra, gente Seu nome é Davi Parece que é um monte de gente querendo falar o nome ao mesmo tempo Pessoal, parece que tem um monte de gente querendo falar ao mesmo tempo Parece que tem uma sogra É uma árvore que está na minha frente Já vai falar acesa Tem uma velhinha acesa lá E aí Quer se comunicar com nós Passar algum recado, alguma mensagem Pode ser? Estou aqui com o meu amigo alemão, o Diego Nós somos pessoas do bem Vamos fazer algum barulho Passar no lugar, das árvores A gente pede paciência, calma, concentra energia no aparelho Que a comunicação é melhor, tá bom? Você quer dizer o nome pra gente saber quem tu é? É, eu vou insistir mais uma vez Tu quer dizer teu nome pra gente saber quem você é? Calma Você é um espírito de luz Ou um espírito Que morreu por aqui Ou por que está aqui Salve, boa noite Logo ali Falou logo ali Falou logo ali, não? Logo ali Bom, sença Tudo bem? Tudo bem? A gente pede licença aí, tá? A gente está conversando Tentando saber um pouco da história daqui Desse local Um dia lajado Bastante de agenda E a diferença de temperatura que está aqui Está de lado, né? Está de lado Tem alguém perto de mim aqui? Tem criança junto? Oi? Tem criança junto? Está sentindo? Não sei Tem criança junto? Também Também Quer mostrar pra nós alguma coisa? Fazer algum barulho? Olha Fazer um barulho no mato A gente não está aqui para afrontar, tá bom? Morto? Morto? Morto Não formigou Gente, você está morto Nós 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 Estamos aqui querendo saber um pouco mais da história daqui Tu pode contar pra nós? Quem é que largou essas oferendas aqui? A respeito do que é essas oferendas? Quer que a gente vá embora? Mais do que um Mais? Mais do que um Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte A gente vai encerrar a comunicação, tá? A gente agradece as respostas aí Tendo que eu não entendi Não entendi muito Mas eu vou editar o vídeo Vou ver bem certinho, tá bom? Cuidado, amor Cuidado Ali, ó Parou agora, ali, ó Se mexendo Sozinha Agora começou toda Então, boa noite Muito obrigado Pela comunicação Então, aí, tá bom? Que mostrar Uma boa noite Peço que vocês fiquem na paz Que vocês vão nos acompanham Tá ok? Tá ok? Vou pedir pra todos se retirar Todos Então a gente vai se retirar do local A gente agradece Tinha muitos querendo dizer o mesmo nome ao mesmo tempo Querem falar tudo ao mesmo tempo Mais um aqui, não é só um não Tem que vir um só falar primeiro É, se tiver que um quiser se comunicar com nós A gente agradece, tá bom? Muito obrigado pela comunicação Muito obrigado pela comunicação mais uma vez Estamos encerrando A gente pede A gente pede que vocês não nos acompanhem Que vocês fiquem aí Fiquem na paz Que vocês quiserem encontrar a luz Sendo espírito sem luz Que encontre a luz de vocês Que Deus o proteja Que Deus possa trazer a força A paz O carinho pra vocês O conforto, tá bom? Que vocês aceitam Que vocês já partiram Tá ok? Muito obrigado Boa noite Só mais uma pergunta A última pergunta Quantas pessoas tem aqui? Quantos espíritos tem aqui? Pode me responder? Duzentos, cara Nossa senhora Só nessa área aqui? Duzentos, cara Ele se referiu ao cimitério condestino Que tem ali, pessoal Sim Então foram muitas pessoas mortas E largados Aí o que? Viu, meu irmão? Eu só me arrepiei Nossa senhora E depois a mar... O que que passou a fazer? A gente já tá saindo A gente já tá saindo, tá bom? Meu Deus, eu não vi alguma coisa ali, cara Nossa senhora Pessoal, foi demais, foi demais, foi demais, foi demais, pessoal Eu não tava olhando pro lado A gente vai encerrar, pessoal Porque eu me encerrei Eu já tô... Eu já tô... Eu já tô me arrepiando Quem é que passou aqui? Cuidado Cuidado Ah, não vou ficar muito perto, então A voz grossa A voz grossa manda a gente sair A gente já tá se retirando, tá bom? Mas quem é que tá se comunicando com nós agora? Eu não sei É muito, é muito espírito que querendo falar, pessoal Quero agradecer mais uma vez a comunicação aí, tá? Pra vocês aí, que vocês fiquem na paz Não nos acompanhem, tá bom? Fiquem com Deus aí, fiquem na paz Vocês aí, nós aqui Fiquem na paz aí, tá bom? Olha o cheiro de perfume, ó É mais forte É Cheiro de flor, cheiro de perfume de mulher A gente agradece a comunicação Tenha uma boa noite, tá bom? Esse jeito Vem cheiro de caniça Ó Tô sentindo o cheiro de caniça, pessoal Primeiro foi o cheiro de perfume Agora o cheiro de caniça Não sei do que que é A gente não tá te afrontando A gente não tá afrontando A gente tá aqui pra conversar Pra conhecer um pouco a história Tá? Agradeço aí a comunicação Eu peço que não nos assuste mais Dessa forma Que nem me assustou Eu não tô aqui pra afrontar A imagem foi realmente horrível, pessoal Tô ruim Não tô legal, pessoal Tô... Muito obrigado A todos Nossa mãe Desligar o Espiritbox Acabei de desligar o Espiritbox Pessoal, muito obrigado Deixe seu like Se você gostou do vídeo aí Não se esqueça de se inscrever no canal Grande abraço a todos Pra vocês ver que mudou também E aí eles vão se acompanhar Que Deus te proteja sempre Nas nossas investigações Um grande abraço a todos Desligar o Espiritbox Tchau, tchau. Tchau.